Fala rapaziada beleza gravando aqui mais um vídeo para o canal posto brasil se inscreva aí para fortalecer galera é o seguinte eu fiz uma entrada ontem né vou mostrar aqui para vocês só um minuto apesar do jogo que a gente fez ontem foi esse né vou mostrar aqui para vocês né que não vai estar aqui deixa eu carregar aqui para vocês ver é futebol do taquinho futebol e aí a gente vai perceber que alguns jogos que a gente foi ontem né fez uma operação aqui vou marcar o primeiro vou marcar o segundo jogo falta mais um que é isso aqui certo são esses três jogos agora sim a gente pode ver aqui em favorito são esses três jogos quem lembra né foram esses três jogos que a gente analisou aqui aqui né mostrando palpite grátis e na Sporting Bad foi esse jogo aqui que a gente fez né acima de um e-mail a gente acertou saiu apenas dois gols lá na partida ó dois gols vou clicar aqui para abrir melhor um a um se a gente encerrou a partida né o outro jogo só o chover com quantos minutos né saiu aí acima de ainda no primeiro tempo a gente bateu é esse jogo aqui saiu três gols só no primeiro tempo percebe-se que o time da minha casa virou na casa virou no segundo né então só no primeiro tempo eu nem vi esse aqui que saiu um a um se foi no primeiro tempo né é e sim galera também foi no primeiro tempo a gente acertou os caras fizeram um gol com uns é ao finalzinho e aos finalzinho também acabou né e os 40 e 53 já ainda do primeiro tempo os cara conseguiram arrancar aí o empate né depois do segundo tempo não houve nenhuma outra tentativa de gol e provavelmente esse gol também ainda no primeiro tempo é saiu bateu como vocês estão vendo ainda no primeiro tempo os caras fizeram o gol com quatro minutos depois com 18 e 32 né do primeiro tempo então esse ruim ele veio só no primeiro tempo então a gente não teve tanta dor de cabeça né jogamos 100 reais para ganhar 398 tá aí é tamo aqui no outro jogo que a gente não fez a entrada é também não vou poder fazer aqui um palpite pra hoje pra hoje pra não ficar um vídeo muito grande né a gente vai deixar passar em branco esse né e o jogo do Flamengo e Botafogo está ainda 0 a 0 São Paulo fez um gol né um jogo que provavelmente pode sair mais mas infelizmente a gente só passou aqui mesmo para mostrar para vocês nosso ruim né a gente sacou o dinheiro que tava aqui temos apenas com o resultado do jogo que a gente fez aí do palpite beleza então é isso o vídeo tem mais foi para isso tamo junto até o próximo